Muita erva que tem, se eu chamar ela vem, se eu chamar ela vem, vem Co-ligas, amiga e mais ninguém, tu que me pediu, então que culpa que eu tenho Não fala da firma, nós é o bem, 30G de hacking tocada aqui no meu fênis 30G de hacking tocada aqui no meu fênis Sou meu, tá bom? Mais um pouquinho Tá certo, Tomás? E começa tudo no seu nome, Jay Casper, sobe essa pedrada aí Vem, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Eu vou puxar aquele cássico, bota a mão pra cima Vem, vem, isso é a batalha do relógio no estilo Se eu te zoque, não botar a mão pra cima, tá com? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E o que vocês querem ver? E o que vocês vão ver? Cês vão ver sangue rolar da elite Cês vão ver o que é agora mandando as beats Tá ligado agora? Essa é a sensação As mina é louca mesmo, a gente manda com o coração PMO, tá ligado que é sagaz? Sabe muito bem o que que a gente faz A gente faz pelo sentimento, mas é muito mais que argumento Parabéns, o seu flow tá pesado Me chamaram pra batalhar com a Caixinhos Dourado Papo reto O bagulho tá sinistro na parada Nem que vem que eu tô na improvisada O beat é envolvente e eu vim pra entrar na mente Tá ligado? Então já pode vir bater de frente Mano, tá ligado que aqui não é sepultura Barulho e mão pra cima, só quem ama essa cultura Só quem ama essa cultura, mas aí já tá na lombra Cê tá ligado que a Caixinhos Dourada aqui é lombra Cê tá ligado? É desse jeito A gente pega três do sul e mata com o peito Desse jeito que a verdade é nu e crua O beat muda, mas as minhas ideias continuam Naquele modelo 4x4 faço freestyle embolado Na rima, nunca pago de pato Mas faz a rima bolada Eles querem bolar agora todos os empregados Dia do trabalhador, parece piada Quem que tá ganhando é nós que tá suada Tá suando todo dia, é o trabalhador Mano, trabalha na alegria Tá ligado que o bagulho é muito louco desse jeito Jim, mano, cê tá ligado com total respeito Rimando com total respeito Porque nós somos aqui com sujeito Mas é desse jeito que a gente continua A vida é nu e crua e a gente bem mercua Demorou, é desse jeito mesmo Que o BMO bolado já chegou no termo O DJ botou o beat e eu soltei a rima E a galera do relógio botou as duas mãos pra cima Barulho pra batalha! Barulho pra batalha! Digando somente esse round Quem acha que o mano BMO é uma esquerda Tem menor, vai superior e o barulho limão pra cima? Ooooo Por outro lado quem acha que Bru! Abru a minha direita, vai superior e o barulho limão pra cima? Ooooo Bru! BMO! Ooooo Tá um pouquinho mais de lá, tá na mão dos jurados 3, 2, 1 Ah, não tem jurado mano Tô moscando mano Não, vamo confirmar com vocês mais uma vez BMO! Ooooo Bru! Ooooo BMO é o primeiro round quem volta é ele mesmo, só na caixa Vem! 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 Eu vou trazer dois MC pra cair no bug bug O que vocês querem ver? Sonho! Eu vou trazer dois MC pra cair no bug bug O que vocês querem ver? Sonho! Desse jeito, desse modelo, e é sem caô Tá ligado que já foi o dia do trabalhador Na moral, o moleque é louco, não é canalha Bagulho é louco, parabéns a todos que trabalham Pra botar o pão na mesa, mano olha que beleza Faço verso na proeza, tá ligado desse jeito Rimando com respeito, agora é a Bru Nós rima de noite, rima de dia com céu azul Ha! Nós rima a toda hora, a rima não demora Chega no meu coração e a minha alma te explora É assim que a rima é feita, é assim que a gente se sujeita É pra poder falar na cara o que alguns não feita Ha! E agora nós vem com a revolução Eu quero queimar livro, é o livro dos cuzão Ha! Segura agora a minha ideologia Eu quero ver na escola a porra da filosofia Desse jeito mesmo, faz barulho, mandou bem O bagulho é louco mesmo, eu represento até o zen Você quer queimar livro na pista? Então salve pro mando de onga Fogo no livro e fogo nos racista Fogo nos racista, isso tá na lista Mas eles não aprenderam, nós tem que entrar na pista Você tá ligado? E é assim que a gente faz Porque a gente quer pra nós a nossa paz É a paz que todo mundo quer Faço freestyle bolado agora na cena Eu não pago de zer Você tá ligado moleque? Chego rimando agora em cima do beat Seu flow é foda, sua rima é massa Agora eu te convido até pra um feat Ha! Um feat tá ligado que é sensação É porque manda freestyle com o coração Tem diferença, não é só de bla 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 Muitos falam muito Mas pouco de fazer Uou! Terceiro! 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 Vamo mandar energia pra gente Vamo mandar energia Já que vocês pediram o terceiro, certo? Tem mais um pouquinho pra cá Pra não sair do toco da câmera boy Good boy! Vem! Bota a mão pra cima E quem almeja essa cultura Um dia chega ao pódio Batalha do relógio Batalha do relógio Quem almeja essa cultura Um dia chega ao pódio Batalha do relógio Batalha do relógio Feito com o coração Pra quem não para Que faz o tucum do batidão Cê tá ligado? Batidão bate no peito E eu fico parada Porque esse é meu alento Cê tá ligado? É o sentimento É por isso que eu falo Esse é o meu argumento Cantar não é só cantar Tem que fazer fudido Cantar não é só cantar Tem que falar comigo Tá ligado? Flow é foda Cheguei na informação O grave bati na caixa E o som já bate no meu coração O bagulho tá doido Cê sabe que eu chego aqui rimando Sempre com total positividade Um salve pra galera do relógio Pra quem tá aí Um salve pro mano free Salve pro mano Naui Um salve pra na plateia Tá ligado? Quem diria? Pois sem vocês é que Isso não aconteceria Isso não aconteceria não Mas é foda mesmo Os MC tá aqui Coligado com os irmão Porque é isso mesmo É o batuque que bate no peito E a gente tem que sair do respeito É o batuque que tá ligado desse jeito Que eu chego igual você falou Rimando com total respeito Ninguém discorda Geral já viu E a Gami melhor apresentador desse Brasil Moleque é foda mesmo Tá ligado e é assim A gente continua e vai andando de finim A mina é fruta e é cabulosa E tá na rima que é grossa Cê tá ligado? Segura essas prosas Tá ligado? Segura as prosas É só as ideias Rimando com os mano Rimando com as plateias Falando de essência Inspirações na minha vida Sinto o Gria Bisael Sinto o Mano Emicida E aí eu falo que é pra mim Eu prefiro muito acreditar na Dinadi Eu ainda controlo e amo o meu lado bem Mas ainda assim percebo o que que eu tô além Dinadi é foda, sempre passou a mensagem Que nem gostava de escutar sabotagem Cara é foda desse jeito na informação Vim de Itaguatinga Mas também represento lá o canão